Brasileira, eu gosto disso Você gosta disso? Sim Você fez muito parecer brasileira Mas você... O que? O que? O que? É, eu nasci no Brasil, mas eu sou completamente brasileira É só minha cara Espera, agora você é brasileira ou japonês? O que? Eu sou brasileira Não gosto de japonês? Eu nasci no Brasil Oh, não te nasci no japonês É, eu nasci no Brasil Isso, eu sou brasileira Você tem difícil Para o Brasil Eu gosto Agitado Mas você gosta da praia também Porque todos brasileiros gostam da praia Eu gosto de praia Eu surfo Surfe Entendo Você tem cultura brasileira Para o Brasil Entendeu? Você tem cultura E é isso Porque eu nasci aqui Eu tenho Eu tenho brasileira Entendeu? Ela muito gosta da festa na praia Entendeu? Praia festa, bebê ou outro Entendeu? Eu sou brasileira Mas eu entendo Eu gosto da praia Mas eu entendo Você gosta da praia Eu gosto Eu gosto Sim Mas, pera Brasileiro chocado Você é brasileira? Sim Entendeu? Aqui no Brasil tem bastante japonês. Asiático. Sim, 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 sim. Por que me chocado? Sério. Me muito chocado. Você fez muito parecer asiático, entendo? Mas você é nacional do Brasil, não é problema, não é problema. Que tipo, brasileiro ou asiático? Para namorado. Que tipo para namorado brasileiro ou asiático? Tanto faz. Tipo, não é importante. Como é Deus? Primeiro, você é muito linda para brasileira. Por que é feliz? De nada. Primeiro. Mas segunda. Você fez parecer asiático, mas nunca tem falado... Você fala japonês um pouco? Só Konnichiwa. Konnichiwa! Essa é a única palavra que eu sei. Não fala inglês? Falo, inglês eu falo. Você pode falar inglês? Sim, eu falo inglês. Eu falo inglês. Eu falo inglês. Eu falo inglês. Oh meu Deus! Wow! Eu sou diferente quando eu falo... É diferente quando eu falo inglês. Eu falo inglês. Eu sei beijão. É claro que você é tão inteligente. É claro que você é tão inteligente. É claro que você é tão inteligente. É claro que você é tudo. Você tem tem. Comboaam! 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 Você sabe, na cultura brasileira, quando você tem namorado, quando você tem namorado, quando você tem namorado, você kiss, não é assim, mas você é assim, entendeu? Sim, eu acho que... Mas, às vezes, quando eu falo com um cara de asia, eu sou mais... Tipo assim... Sim, mas quando eu falo com um cara de brasileiro, eu acho que eu sou mais... Você sabe, mais brasileiro? Eu não sei, mas eu sei que brasileiro, eu sei que brasileiro é brasileiro, mas eu gosto disso. Você gostou disso? Sim, porque eu moro em brasileiro, então... Ok, eu falo com os brasileiros. Mas, por exemplo, eu não faço isso com outros... Por exemplo, com asianos. Porque eu sei que asianos não são tão comuns para eles. Do isso, sabe? Ok, ok, é asianos, não eu. Ok, eu vou ir para brasileiro, se você é brasileiro. Eu não tenho um tipo, sabe? Eu gosto de homens em geral. Mas eu acho que asianos são mais frios. Porque eu acho que... Eles... Eu não sei... Eu nunca tive um amigo asianos. Mas eu... Por exemplo... Eu acho que meus amigos são asianos. Eles são asianos. Mas eu acho que é totalmente diferente. Eu não sei como eu posso explicar isso. Mas eu acho que as pessoas que nascem no Brasil... Asianos que nascem no Brasil... É totalmente diferente de outros... Asianos que nascem no Brasil. Asianos que nascem no Brasil, sim. Mas é errado. Eu acho que... Eu não sei como isso. Mas eu não sei o Brasil. Então, eu sei como se trata o Brasil. Então, eu sei como se trata o Brasil.